Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Augusto Fresneda Torres, Uninha Fresneda, como uma convidada muito especial. Hoje temos o prazer de receber aqui a Adriele Anelli para falar sobre uma área que muita gente acha que somente os homens podem ocupar. Pelo contrário, hoje a mulher, com a capacidade, com a sua inteligência, ocupa funções em todas as áreas. Hoje vamos falar sobre mulher eletricista. E está aqui um grande exemplo a nossa querida Adriele, que realiza esse trabalho com muita competência e com certeza servirá de exemplo para outras mulheres. Vereador Ninha Fresneda, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre essa função, esse trabalho, que é a mulher eletricista e dando como exemplo aqui o trabalho da Adriele Anelli. Seja bem-vindo. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, a TV do Povo. É um dia hoje memorável, vai ficar marcado na história de Tupã. E está aqui recebendo nossa amiga, parceira aqui, a Adriele, o tema mulher eletricista. Porque é difícil a gente falar na cidade aí, nos bastidores, que tem mulher eletricista. E a Adriele é eletricista, faz um trabalho brilhante aqui na zona urbana, na zona rural, atendendo aí Tupã e região. Então, obrigado aí, Adriele, por ter atendido o nosso convite. Obrigado, vereador Nia Fresneda. Adriele, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado aí por ter atendido o nosso convite. Hoje falando um pouquinho sobre essa área, que até então muita gente acha que somente os homens ocupam. Pelo contrário. Como eu disse, a mulher hoje, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu cuidado, porque a mulher realmente é mais cuidadosa, mais zelosa, pode ocupar qualquer função hoje em dia na sociedade. E por que não também ser eletricista? Seja bem-vindo à TV Câmara. Agradeço o convite, a que foi dado a gente. Muito obrigada pelo convite à Câmara, ao vereador Nia. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história. Bom, Brielle, fala um pouquinho então como que surgiu essa vontade de ser eletricista, se na família já existem pessoas que trabalham nessa área, como que despertou essa vontade. Porque a gente sabe que trabalhar com eletricidade requer muitos cuidados, uma atenção especial. A gente sabe que é uma profissão perigosa até, porque você está lidando ali com alta e baixa tensão. Então tem que tomar muito cuidado no dia a dia dessa profissão. E como que surgiu essa vontade? Se você teve outros exemplos na família que despertou essa vontade de trabalhar nessa área? Na verdade, foi precisão mesmo. Foi meu marido eletricista e precisava de alguém para ajudar. E eu sempre fui do lar, cuidando dos filhos, até os filhos crescerem, ficar um pouco maiorzinhos. Como já estou maior, voltei para ir trabalhar. Estou de novo para serviço para fora, de casa. E fui ser doméstica, fui ser diarista. E aí surgiu que apareceu mais serviço para a gente e precisaria de uma pessoa para trabalhar com o meu esposo. A minha esposa falou que ia pegar um menino para começar com ele. Até então, meu filho ainda está estudando, então a prioridade é o estudo para ele ainda. Então, eu me dispus a ir. Aí fui me capacitar, fui fazer cursos, porque não dá para ir também, ajudar também sem entender nada. É porque eu acredito que muitos profissionais, com o passar dos anos, hoje existem cursos, hoje existe uma capacitação. Mas lá atrás, muitos dos profissionais, os mais velhos, é de curioso. Ia lá, aprendia com um amigo e levava um choque aqui, um choque ali, até aprender. Mas hoje tem cursos voltados nessa área. Então, você procurou se capacitar, procurou conhecimento para poder iniciar esse trabalho, então? Sim, eu fiz cursos, sim, básicos, mas que nada nos livra também de levar os choques do dia a dia. A gente toma choque, sim, tem o risco toda vez que a gente vai mexer, porque também tem altura, que a gente sobe no telhado, a gente sobe no forro. E a gente posta só as partes boas da profissão, mas também tem as partes ruins, que é entrar no forro, é entrar rastejando, porque geralmente o lugar é muito pequeno, e a gente tem que fazer funcionar. Inclusive, você falou uma coisa agora, que até muitas mulheres têm receio de insetos, de bichos, quando você tem que subir no forro, pode se deparar com bicho peçonhento, animais peçonhentos, ratos, enfim, barato, então nem se fala, e aí tem que controlar o medo, ou nessa hora você nem pensa nisso e se preocupa somente de finalizar o trabalho? Não, a gente passa, sim, por rato, barata, escorpião, até escorpião a gente já achou na elagem. Mas a gente enfrenta, a gente enfrenta, a gente tem que executar o serviço, porque se não fazer a alimentação em cima, nada é feito lá embaixo, a gente pensa sempre no serviço prestado para o cliente, a gente tem que fazer funcionar. Agora, até é importante você dar um testemunho, quando você chega para fazer um trabalho, existe uma coisa assim, tipo, a pessoa se impressionar, mas, espera aí, você que vai fazer o serviço, aquela coisa meio que, sabe, não seria um preconceito, não é isso, mas eu falo assim, chegar e não acreditar que você tem a capacidade de realizar aquele trabalho, tipo assim, mas você que vai fazer? Tem isso no dia a dia? Sim, a gente passa por muito disso. Tem gente que incentiva, acha legal, né? Nossa, que legal, nossa, você é muito corajosa, você sobe lá em cima e você desce, você mexe no fio e não tem medo. Não, a gente corre o risco toda hora e o medo a gente enfrenta também toda hora, né? Mas também tem aquele que, quando vê que a gente fez o fechamento da tomada, está certinho, pergunto para o esposo, está certinho? Não, está certinho, pode confiar. Isso que é bacana, né? A união da família, como ela disse, o marido já trabalha na área, já milita na área, então, lógico, tenho certeza que ele também é um grande apoiador, é um cara que te ajuda no dia a dia. A gente nunca sabe tudo, né, vereador? A gente sabe que estamos em pleno conhecimento, sempre buscando conhecimento e, com certeza, ele deve te ajudar bastante, né, naquela dúvida que você tem, porque eu acho que isso aí tem situações que você nunca se deparou e que ele pode ajudar você, inclusive, no dia a dia. Com certeza. A gente, além de ser parceiro no casamento, né, a gente já tem um casamento, esse ano a gente vai fazer 18 anos já de casado, então, a gente é parceiro em tudo, onde um não alcança, o outro alcança, né? Então, um sempre acompanhando o outro, um sempre ajudando o outro, né? E a gente está prosseguindo, graças a Deus. Você falou uma coisa interessante na questão do dia a dia com o maridão. O maridão está lá, 18 anos, mas vocês são amigos de trabalho também, colegas de trabalho. A gente sabe, né, vereador, que no dia a dia, no convívio com o ser humano, a gente pode, de repente, ter ideias divergentes, não concordar com a mesma opinião. E como que vocês lidam com isso, por exemplo? Vocês separam as coisas? Olha, a gente vai sair para trabalhar, vamos trabalhar. E, lógico, se houver alguma divergência, vamos ali estudar a melhor solução para aquele caso, para aquele trabalho. E aí, parou o serviço, chega em casa, tipo assim, muda a chave. E aí, marido e mulher, como que vocês lidam com esse dia a dia aí? Ou vocês levam muita coisa para casa, acabam de conversar em casa, sabe? Como que é que vocês separam essas coisas? O profissional do pessoal? É, não vou dizer que também a gente passa por isso, porque, geralmente, as mulheres, quando a gente vai fazer serviço em casa, falam, nossa, mas se trabalha com seu marido, eu não dou conta. Cinco minutos, eu já ia pedir a conta, já falava, já não, vou procurar um serviço registrado, porque não vai dar certo. Mas, como eu disse, 18 anos, a gente já está muito tempo junto, então a gente se entende nos olhares, a gente sabe o que o outro está pensando, o que não, não, desse jeito não vai dar certo, tem outra forma para executar o serviço, e a gente vai caminhando. E quanto ao serviço, quando a gente chega em casa, a gente tenta não falar do serviço, mas, vira e mexe, a gente está falando de alguma coisa, a gente já está no serviço de novo, a gente fala, não, vamos parar, agora a gente é pai e mãe, mas, vira e mexe, a chave gira, como você disse, a gente está falando de serviço de novo. Mas, acredito que uma coisa que deve ser muito bacana entre vocês é que, além, todo bom profissional que trabalha em equipe, com certeza um ajuda o outro, um cuida do outro, um protege o outro, e acho que, no caso de vocês, esse nível de cuidado é muito maior, porque vocês são uma família, trabalham juntos, então, tenho certeza que o zelo é muito maior no dia a dia. Eu acho que um cuida do outro, se preocupa com o outro, de repente, vocês, claro, são grandes profissionais, utilizam os equipamentos de proteção, tudo que tem que ser utilizado, e se, por exemplo, na correria acaba esquecendo, um ajuda o outro, está esquecendo de colocar. Acredito que deve ter esse cuidado, esse zelo maior entre vocês dois. Sim, a gente usa, sim, todos os equipamentos, EPIs, possíveis a gente usa, mas é sempre com a atenção redobrada, porque, como a gente fala, na elétrica não tem, você não tem possibilidade de errar, né? Um erro pode ser fatal, né? Então, é sempre estou prestando atenção, sempre focando no que está fazendo, porque é um erro, né? É um erro que pode custar muito caro para a gente, então, um sempre está policiando o outro, um sempre está prestando atenção no que o outro está fazendo, e está dando certo. Já aconteceu, assim, de você fazer alguma ligação? Um fio, assim, uma tomada, e dar um curto lá e pegar fogo e estourar os fios lá. Algum incidente, alguma coisa. Sair faísca de fogo, você ficou com medo, assim? Isso aconteceu com você logo no começo ou não? Não, a gente presta atenção para não acontecer, mas faísca sempre sai, né? Porque quando você liga a fase na fase, né? Faz sair faísca, né? E quando a gente também está fazendo o teste também, quando a gente pega a casa do zero, né? Não tem a lâmpada ainda, não tem interruptor, então, o teste é fio com fio mesmo, então, vai sair faísca, então, não pode ter medo. Olha, muito legal. Hoje, até, matando a curiosidade, está aí uma profissão que, de repente, você não saiba, mas tem muita gente atuando, muitas mulheres atuando nessa área, e, com certeza, como disse a Adriele, tem cursos para você se capacitar, se você tem vontade, de repente, de seguir nessa profissão, porque não, é uma profissão muito bacana, né? E, com certeza, vai te agregar e muito, né? E hoje em dia a gente sabe, né, vereador, que as pessoas buscam aí sempre capacitação, né? Muita gente, depois da pandemia, muita gente buscou aí outras saídas, né? Para poder ter o seu sustento, né? Trabalhar por conta própria, né? Abrir seu próprio negócio. Então, está aqui um exemplo bem sucedido, da família trabalhando unida, né? E, em especial, a Adriele, que está dando aqui o seu testemunho, né? Dessa vontade de trabalhar na área de eletricidade, com eletricista, e está se saindo super bem, né? Isso que é bacana, é um grande exemplo. É, então, eu quero parabenizar aí a Adriele, porque não é fácil, como ela disse. Queira ou não queira, ela é eletricista, mas também ela cuida da casa, né? Faz a comidinha lá para o marido, para os filhos, né? Cuida da casa, tudo. Então, não é fácil, é muito trabalho. E eu gostaria também de perguntar para o Adriele, como ela trabalha junto, né? Com o marido e tal, e, com certeza, tem o lucro, né? E como que ele faz aí para dividir esse lucro aí, você e o esposo? Uma pergunta, uma pergunta. Como que é essa divisão? Essa divisão do lucro. É sociedade 50-50, ou ele é um cavaleiro, deixa uma parte para você, ou não? Como que funciona essa divisão? Na verdade, a gente tem conta conjunta, né? Ah, entendi. O lucro é nosso, né? Total. É nosso, sim, com certeza. É meia e meia. Mas estamos juntos. Então, eu vou reformular a pergunta do vereador, vou reformular. Vou refazê-la de uma outra forma, acho que vai aí, você vai ter que pensar para poder responder. Todo mundo que tem a sua empresa, entre mais sócios, tem o seu prolabore, que é a sua retirada. Você tem os seus gastos, a mulher, com certeza, tem seus gastos. Roupa, um sapato, um salão, o maridão também quer comprar alguma coisa, enfim. Vocês têm esse acordo, tipo assim, olha, cada um vai gastar X ou não? Independente de se você gastar ou ele gastar, o dinheiro, o valor vem de uma fonte só, ou cada um tem o seu recurso, a sua mensalidade, né? A sua mesada, vamos dizer assim. A sua retirada. A sua retirada. Cada um tem a sua ou não? Independente do que for comprar, sai da mesma fonte. Na verdade, a gente, como a empresa é familiar, a gente paga as contas, né? Do mês, né? O resto a gente não mexe, mas se precisar retirar para alguma coisa, tanto eu, tanto ele, pode pegar. Não tem problema, a gente é bem sossegado quanto a isso, sabe? A gente conversa bastante e como a gente está sempre junto, né? Ele está vendo que eu estou precisando de alguma coisa e eu também estou vendo também que alguma ferramenta, ferramenta, a gente não tem dó de gastar para a ferramenta. Claro, investimento. Porque a ferramenta ajuda muito o nosso dia a dia, né? Equipamento, né? É. Equipamento nos ajuda muito, máquinas nos ajudam muito, né? E nos faz fazer o serviço mais rápido, né? Então, quanto a ferramenta, a gente não tem dó de gastar. Agora, quanto a luxo, assim, que não tem precisão, é lógico que a gente mantém. Porque como a gente é uma família, a gente também tem nossos sonhos para alcançar, né? Prioridades. Então, a gente tem que ir devagar. Que legal, que bacana. Bom, nós chegamos já no final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara, hoje recebendo aqui a Adriele Aneli, que está dando aí um seu testemunho, né? Hoje atua na área como eletricista, e muita gente deve estar se perguntando, mas mulher trabalhando como eletricista? Sim! Como nós dissemos aqui no início do programa, hoje as mulheres ocupam todos os cargos possíveis e imagináveis, pela capacidade, pela competência, e eu tenho certeza que a mulher é muito mais caprichosa, né? Ela tem mais cuidado, eu acredito. Vou até perguntar isso também no segundo bloco para ela, sobre essa preocupação, esse cuidado, né? o toque feminino, né? Sabe aquele a mais? A mulher sempre realmente faz, tem aquele cuidado, aquele zelo em tudo na vida, né? E eu quero perguntar se ela também tem essa preocupação quando ela vai finalizar um trabalho, e também o dia a dia dela, as vantagens de ser uma eletricista, porque, por exemplo, se a gente está em casa, né, vereador, e de repente queima uma lâmpada, não funciona isso, a tomada está com problema, a gente, né, eu não entendo nada de eletricidade, por mais que meu pai se aposentou na área, como eletricista, e eu não entendo nada, eu entendo malemar de microfone, né? Mas, meu pai é eletricista, mas eu nunca ousei perguntar, fui mexer, porque não é minha área, a gente tem que procurar um profissional para poder resolver o problema, já ele já tem a vantagem, né? Ela tem a vantagem, se acontecer algum problema, ela mesma vai lá, acredito que ela mesma resolva. A gente vai perguntar sobre isso no segundo bloco, além da entrega também de uma moção de congratulações, que foi aprovada pela Câmara Municipal, homenageando aqui a Adriele, pelo seu trabalho, pela sua capacidade, e, claro, a Câmara reconhecendo o papel da mulher na sociedade tupãense. Daqui a pouco, então, a gente volta com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a ser vista, população. Voltamos já! E aí o a Legenda Adriana Zanotto 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 Já estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo o vereador Augusto Fresneira Torres, Unia Fresneira e Adriane Anelli, que é um grande exemplo de profissional, ela atua na área como eletricista, no mercado como eletricista, e no primeiro bloco nós ficamos aí sabendo um pouquinho mais da história dela, da trajetória, como que despertou essa vantagem de trabalhar como eletricista. Adriana Zanotto Adriana Zanotto Adriana Zanotto, trabalha ali com alta atenção, tem alguma situação que você falou, peraí, ainda não estou preparada, vou recorrer ao maridão para ajudar, porque assim, era algo muito mais perigoso que você ficou com um certo receio? Teve alguma situação? Ou algumas situações? Eu acho que é montagem de painel ainda, né? Montagem de painel é, eu acho que ainda não dou conta ainda, então é ele mesmo que dimensiona, né? A bítula, né? Todos os componentes, né? Então isso, eu fiz o básico, né? E ele fez sacudade, né? Então eu deixo com ele. Você fala, até para explicar para o telespectador, quando você fala de painel, é aquele painel que tem todos os disjuntores, tudo que tem dentro da casa, o que é para cá, o que é para lá. Isso, isso, dividir, né? O ato de cada coisa, né? Porque quando a gente monta um painel do zero, né? Tem que fazer conta de chuveiro, e hoje em dia como a tecnologia está muito avançada, hoje as geladeiras é muito melhor do que antigamente, né? Tem televisão e tem chuveiro. O chuveiro também mudou muito também, né? Hoje em dia, o chuveiro, quando a gente vai montar um chuveiro, parece um monstro, né? Ele faz tudo, praticamente, né? Então muda muito a capacidade de energia, né? Então tem que saber muito para montar um painel. É, o chuveiro que você montou para mim lá, na minha casa lá, ele está funcionando até hoje, nunca deu problema, não. Não queimou ainda, né? Graças a Deus. Não queimou ainda, não. Está esquentando gostoso, hein? Água quentinha, está uma delícia lá a aguinha, viu? Que bom. Daqui a mim adora tomar banho frio, falou que mantém a saúde, entendeu, né? Ele adora tomar banho frio. Ah, eu não gosto de banho frio, eu gosto de água quentinha, viu? Odriele, e você conhece mais gente, mais mulheres que trabalham nessa área, nessa região? Muitas pessoas perguntam para você como que faz para poder ingressar nessa área. Tem muita curiosidade de outras mulheres, um pouquinho sobre esse ramo? Na verdade, eu acho que aqui em Tupã é eu e mais uma. Eu acho que tem mais uma ainda, que trabalha também com o marido também. Certo. E as mulheres não têm muito interesse de saber como começa, não, porque muitas têm medo, né? Não querem correr o risco, né? Porque têm o medo, né? Têm o medo e não vou dizer que eu também não tenho. Claro. Mas a gente luta todo dia para vencer ele, né? Mas as mulheradas não querem muito, não. E você está gostando dessa profissão? Você quer continuar, se aperfeiçoar cada dia mais? Ou você tem vontade de desistir e seguir outra profissão? Ficar do lar mesmo? Imagina, desistir nunca. Não, eu incentivo sim as mulheres, não só para fazer serviço para fora, né? De fazer o básico mesmo, o mínimo possível para arrumar uma tomada em casa, né? Porque às vezes é tão bom a gente conseguir, né? A capacidade de fazer, né? Arrumar uma tomada, arrumar uma extensão, arrumar um chuveiro, né? Que é coisa simples que as mulheres podem sim fazer sem medo. Com certeza. E eu acho que no caso da Adriele, vereadora, é uma situação até um pouco mais interessante. Por quê? Voltando àquele exemplo que nós demos de trabalhar junto, né? Como que era o dia a dia. Se você tem uma... Trabalha com você mais uma pessoa, mais um profissional. Seu amigo, não é família, é amigo. Se de repente ali houver aí uma discordância, né? Uma briguinha boba e tal. Daqui a pouco, seis da tarde, cada um vai para a sua casa e acabou. Só vai ver o cara no outro dia. No caso dela, não. O marido ali, além do trabalho, depois tem que ir para casa juntos e, enfim, conversar. Então, é isso que é muito legal. O trabalho também, não só o lado psicológico, mas o lado sentimental. Porque ele tem que ter essa dimensão. Trabalho é trabalho e a vida pessoal também. Não pode dormir brigado. Tem que se acertar antes, né? Não é? Então, é uma situação até um pouco mais delicada, né, vereador? Requer mais entendimento ainda, né? Mais compreensão, inclusive. Você tem que se acertar antes, né? Quer falar um pouquinho? Pode falar sobre isso. E a gente se acerta, sim. Não vou dizer que não tem, né? Porque sempre tem, né? Todo serviço, né? Ainda mais quando é serviço complicado, serviço... A gente também é tupã em região, né? A gente tem que correr para fora, tem que voltar para dentro, né? Então, tem o estresse do dia a dia, tem o trânsito do dia a dia, né? Tem tudo isso que colabora, né? Mas, quando eu costumo dizer, sim, para ele, a gente comenta assim, é... Quando um for água, o outro... Quando um tiver fogo, o outro tem que ser água. Com certeza. Então, um tem que ser maleável, né? Porque, senão, assim, não dá, né? Se for dois cabeçaduras, dois, né? Não adianta. Não dá, não dá. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio em tudo na vida, né? Então, quando um... Ainda mais trabalhando junto ainda, né? Com certeza. É que ela, de ela, ela segue a Bíblia, viu? Ela submissa o marido. E, com certeza, como eu falei, tem que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão. Porque, como eu falei, em tudo na vida, ainda mais trabalhando juntos. Então, a gente tem que realmente parabenizar vocês por essa parceria, né? Uma parceria de trabalhar junto, de conviver junto e um ajudar o outro, né? Tanto no cuidado, no zelo e também na orientação. É isso que é bacana. Eu acho que... Eu tenho certeza que o seu marido, quando há necessidade, ele te explica com muito carinho, com muita atenção. Porque você, além de tudo, é esposa dele, né? É a outra metade dele. Então, ele quer o seu bem, tenho certeza disso. Da família. Então, eu acho que se ele fosse ensinar para uma outra pessoa, ele vai ensinar ensinando. Mas você, eu tenho certeza que o cuidado é um pouco maior, né? Até pela vida de vocês dois, então... Sim, sempre tem aquela... É um ensinamento e ele também entrega as manhas também, né? Não, faz assim, 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 é o certo de fazer. Mas se você fazer assim, 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 você também vai ter esse resultado, né? É a experiência que ele adquiriu com o tempo e está passando para você, né? Ele passa também, né? Isso é bom. Isso é bacana. Porque você aprende no curso o essencial, que é aquilo, né? O básico para você iniciar na profissão. Mas eu tenho certeza que os anos de vida, de experiência, de profissão, foi capacitando ele, né? De repente, para um simples profissional, não teria solução. Mas para ele, sim, ele foi lá e descobriu, conseguiu uma forma de resolver. E ele está passando esses conhecimentos para você. Isso que é legal. É um conhecimento que você não aprende em sala de aula, né? Sim, ele já está há bastante tempo no ramo, né? Eu que estou vindo agora com quatro anos só, mas ele já tem mais de 20 anos já de profissão. Então, ele sabe muito e eu aprendo toda vez, né? E cada conquista, cada degrau que eu consigo subir, ele também se alegra também com a minha conquista também. E quando você, no caso, é tudo de que a gente está legal, né? De repente, você tem um serviço para fazer na zona rural e, de repente, você fala hoje eu não estou legal, eu não vou trabalhar. Ele vai sozinho, tem que ir sozinho. Depois da tarde, ele reclama que você não foi. Isso nunca aconteceu. Eu estou pronta, né? A gente, como eu disse, como a gente é família, a gente tem um objetivo. E a gente está lutando por esse objetivo. Então, a gente está sempre pronta. A gente trabalha até de noite, no outro dia a gente está bem de novo, levanta de novo, leva as crianças para a escola e vai trabalhar todo dia. Mas eu acredito que a pergunta do vereador foi no sentido assim. Por exemplo, a gente sabe que estamos aí suscetíveis a muitas coisas. De repente, a gente não está num dia bom. Claro, a gente sempre deseja saúde para nós todos. Mas, de repente, se não está legal aquele dia, algum problema de saúde. E tem uns compromissos, né? As contas chegam, os boletos chegam no final do mês, tem que pagar. Como que vocês lidam com essa situação? Como você disse, não aconteceu ainda. Mas, se acontecer, eu tenho certeza que um ajudar o outro, ele vai lá, vai tomar a frente, vai resolver. E, se couber isso a você também, acredito que você também vai tomar essa frente e resolver o problema dentro do seu conhecimento. Porque, como falei, as contas continuam chegando, tem os compromissos. A vida segue, né? Acredito. Sim. Saúde, né? Saúde, a gente não escolhe, né? Mas, se chegar a acontecer, sim. A gente tem autonomia, assim, para... Capacidade, né? É, para trabalhar também, separado também. Mas, eu prefiro trabalhar junto. Não, mas, se Deus quiser, muita saúde para vocês, muita saúde para a família. E, se Deus quiser, não vai acontecer isso. Mas, eu entendi a pergunta dele. Se houver necessidade, né? Cada um vai tomar a frente e vai resolver até que o outro fique bem, né? E dê continuidade. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai realizar uma entrega de uma moção de congratulações que foi aprovada pela Câmara Municipal, né? Homenageando aqui a Adriele, sendo uma grande representante das mulheres aqui e exercendo a função de eletricista. Então, vamos conferir, então, essa entrega. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui dos estúdios da TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Vamos conferir a entrega. Programa Ponto de Vista. E, nesse exato momento, o vereador aqui, Augusto Frezeira Torres, Uninha Fresneda, estará entregando, então, essa moção que foi aprovada pela Câmara Municipal para a Adriele, que está aqui ao lado do Maridão, o Emerson Filho também, a família unida. E, como ela disse aqui durante o programa, a família é a base de tudo, alicerce de tudo e, com certeza, esse reconhecimento e gratidão também pelo Maridão, pelo Filho, que apoiam ela, incentivam ela. E família unida, com certeza, faz toda a diferença. Então, vereador, pode entregar, então, a moção? No momento, eu faço a entrega da moção à eletricista Adriele, e o Emerson, esposo, o filho, Cauã, e dizer que essa moção foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal pelos 15 vereadores, e os 15 vereadores representam os 65 mil habitantes, pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo na parte da elétrica, aqui na cidade, na cidade vizinha. Então, parabéns, e que vocês continuem aí trabalhando com amor, com a fita e com fé, e com a esperança de dias melhores, porque as dificuldades enfrentadas aí no decorrer desses anos vão de transformar as bênçãos de amanhã. Então, parabéns pela essa união, pelo trabalho de vocês, por essa equipe maravilhosa e abençoada por Deus. Parabéns, viu? Parabéns aí pela iniciativa do vereador Nia Fresnedo, aqui homenageando a Adriele, junto com a família, recebendo essa moção de congratulações, aprovada pela Câmara Municipal, e reconhecendo o trabalho da Adriele aqui na sociedade. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Bom, você conferiu, então, a entrega da moção de congratulações, realizada agora pelo vereador Augusto Fresen da Torres, Adriele Anelli, representando aí o trabalho dela, a dedicação dela como eletricista, e servindo também como exemplo. Tomara que mais mulheres usem esse exemplo da Adriele para poder, por que não, ingressar na área, se capacitar e ser uma grande profissional como a Adriele também é. Então, com certeza, são os nossos votos. E eu queria abrir para as considerações finais. Adriele, obrigado por ter vindo aqui à TV Câmara. Parabéns pelo seu exemplo, uma mulher guerreira, uma mãe de família, uma esposa, e uma parceira, acima de tudo, junto ao seu marido. Parabéns pelo belo exemplo. E, realmente, eu desconhecia que nós tínhamos aqui exemplos de mulheres eletricistas. E está aqui um grande exemplo aqui, Adriele. Tomara que, num futuro próximo, mais mulheres se interessem na área, possam se capacitar e, por que não, dar o melhor de si dentro da sua área de atuação, dentro do seu trabalho. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade para deixar uma mensagem à família também. Se quiser falar o nome da família, também pode falar. Agradecer a todo mundo. E, com certeza, sucesso aí na sua vida. Olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco da nossa história. e, também, influenciar para que as mulheres tomem a frente, as mulheres procurem aprender, porque aprender nunca é demais e nunca é tarde também para aprender, também. Eu agradeço a oportunidade que me deram aqui. Agradeço ao meu esposo, o Hermes Onnelli. Agradeço também o meu filho, o Cauã Onnelli, e a Anne Caroline Annelli também, né? Sem eles também, porque eles são os filhos abençoados, né? Sempre compreendem, né? A gente está trabalhando. A gente nunca deixa eles desamparados também, né? Mas são os filhos abençoados na minha vida, né? Agradeço. Obrigado, querida. Obrigado pelo testemunho. Vereador, parabéns pela iniciativa, trazendo aí um grande exemplo dentro da nossa cidade, que é a Adriele Annelli, que é uma mulher eletricista, uma grande profissional e que sirva aí de exemplo para outras mulheres, mostrando que não tem barreiras, não tem obstáculo. Hoje a mulher ocupa o lugar que ela quer dentro da sociedade, porque ela é capaz, ela é realmente inteligente, né? E não tem medo de trabalhar. Então as mulheres hoje em dia são realmente empoderadas, têm toda essa capacidade e está aqui um exemplo de uma mulher que realmente faz toda a diferença, não só dentro da família, mas também no dia a dia, na sua profissão. É, ficou claro, né, que a Adriele provou que ela gosta muito da profissão eletricista, né? E incentivou também as outras mulheres também a entrar nessa carreira aí de eletricista e eu tenho certeza que o ganho é muito bom e a rentabilidade é boa. Então, mulheres, aproveita aí ser eletricista e segue a carreira aí. igual a Adriele aí que vai dar tudo certo. Bom, Pedro, obrigado aí pela presença aqui no programa Ponto de Vista e até a próxima edição aqui com mais um entrevistado. Obrigado. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Augusto Friseira Torres, o Nia Fresneda com a nossa entrevistada aqui, a Adriele Anelli, que é um exemplo de mulher eletricista, uma mulher que trabalha na área, nesse ramo, né, como eletricista, que siga, que mais pessoas sigam o exemplo da Adriele e usem esse exemplo como referência, como inspiração, por que não? e, claro, fazendo a diferença dentro da sociedade. Obrigado, Adriele Anelli e, claro, agradecendo mais uma vez o vereador Augusto Friseira Torres, o Nia Fresneda. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, voltaremos a qualquer momento com mais uma edição do programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a ser vista, população. Até mais. Legenda Adriana Zanotto